Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar de Caio, Caio que passou por essa cirurgia capilar, mas está tudo bem com ele, recuperação 10, e ele está passando aí pessoal nos stories para falar que ele não está conseguindo responder as mensagens que ele recebe, vídeos engraçados, ele adora, só que ele não está conseguindo, está tipo bugado, ele não sabe ainda, mas ele já está resolvendo isso aí, e vai falar agora com vocês sobre isso, acompanha o vídeo. Boa tarde, eu não almocei ainda, então é bom dia. Gente, uma coisa que eu adorava demais fazer, era olhar as menções que eu comentava, eu assistia, eu via as pessoas que me marcavam, respondia, e meu Instagram está bugadaço, não está ouvindo mais as menções, não chega para mim as menções, então se eu não estiver respondendo, não estiver vendo as postagens que vocês estão fazendo e me marcando, é porque realmente a gente não está chegando para mim as menções, estou louco aqui procurando um jeito de resolver, mas a gente vai conseguir organizar isso aí, porque eu adoro ver as marcações que vocês fazem, as brincadeiras, as danças, tudo, mas eu vou organizar para conseguir assistir de novo, tá, e eu vou ajeitar, eu vou conseguir dar um jeitinho, um jeito ou outro eu faço. Gozado, eu tomo uma fome, e quando a gente está com fome, parece que a gente só vê o prato dos outros, você sair, aí a gente arrepende de não ter pedido o outro prato, já teve isso, não? Eu pedi um trem para comer aqui, mas eu vi uns outros saindo ali, que nossa senhora, fica solhando, parece que a vontade que dá é de trocar o prato, está passando ali agora, está dando até gosto, é fome grande, o prato dela, opa, aí quem chegou lá de Brasília, e trem diferente, já vai, né, meu bem, olha o dela também, o tanto bonito, gente, eu acabei de experimentar, uma tilápia das miocas, o frango, é bem arroz, É pessoal, o Caio já vai dar um jeitinho aí nisso, pessoal, e vocês viram, hein, o Caio de olho no prato da Val, Caio, Caio é muito engraçado, né, você gosta do Caio? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.